Vou te falar nesse vídeo um dos principais pontos de prazer que poucos homens conhecem. Meu amigo, as palavras são a ferramenta mais poderosa que você pode usar pra excitar uma mulher e fazer com que ela deseje cada vez mais você. E esse vídeo eu vou te mostrar exatamente como usar as suas palavras pra você enlouquecê-la na cama e ela pede bis. E mesmo que você nunca tenha falado coisas picantes, umas sacanagens na cama, eu vou te ensinar e da próxima vez tu vai ver o efeito que isso traz. Daí tu deve estar se perguntando, tá Amanda, mas por que que eu tenho que falar essas coisas picantes, sacanagens, putaria na cama? Quando você diz coisas mais picantes, atrevidas pra uma mulher durante o ato sexual, você está estimulando o cérebro dela, que é de certa forma além do toque. Isso é importante porque o cérebro, ele é o órgão sexual mais responsível de uma mulher. E ao falar coisas picantes, aquelas putarias mesmo, você está envolvendo o cérebro dela de uma maneira que o toque não consegue de forma alguma, tornando a experiência muito mais prazerosa e gostosa. Então pensa numa conversa picante como uma tática pra tu aumentar o prazer. Uma tática que sempre apimentará as coisas na cama. Mas na verdade, o fato é que 99% dos homens não são muito bons nisso. Mas após esse vídeo, se tu ficar até o final, tu vai conseguir ser o melhor cara que ela já teve na cama, falando umas putarias, sacanagem. E além de tudo isso, tu vai estimular ela de uma forma muito gostosa, que vai acelerar o processo pra ela chegar no orgasmo de uma forma mais rápida e intensa. Vou destacar uma coisa aqui também importante. Embora a maioria das mulheres tenda sim a gostar de conversas picantes durante o sexo, e vai apreciar se você for bom nisso realmente, há algumas mulheres que simplesmente não gostam disso. Então antes de você pensar em falar coisas picantes, mais pesadas, é bom tu se certificar de que a sua parceira realmente esteja interessada nisso. Então se tu quer jogar uma putariazinha, comece com algo mais leve pra depois tu ir aumentando as coisas. Outra coisa que tu precisa levar em consideração também, é que vocês homens tendem a ser mais visuais e se excitam principalmente pelo que vocês veem. Então vocês acabam não entendendo como a estimulação mental é tão importante pra uma mulher. E é por isso que a maioria das mulheres, elas preferem ler histórias eróticas, assistir os vídeos explícitos, ou melhor, os pornôs mesmo, que vocês homens assistem na internet e se excitam. E a maioria da dúvida que todos os homens têm sobre conversas picantes é o que exatamente eu devo dizer pra começar esse tipo de conversa, né? Ficar confortável com ela e também inventar coisas picantes durante o sexo? O que que eu vou falar? Primeiro de tudo a gente tem que considerar as categorias gerais de uma conversa picante. Existem cinco tipos principais de uma conversa mais sexual, né? Uma putaria realmente ali na cama. E quando você conhece esses cinco tipos, vai ficar muito mais fácil de você começar. O primeiro são os elogios. Tu vai dar à sua parceira um elogio sexualmente carregado, que vai ser uma maneira mais fácil de tu iniciar esse tipo de conversa. Por exemplo, tu pode começar dizendo pra ela, nossa, você fica tão sexy nessa lingerie, ou você tem a bunda mais gostosa que eu já vi. Mulheres, nós mulheres adoramos se sentir desejadas. E esse tipo de elogio funciona como uma mágica no quarto. Além disso, é o tipo de conversa picante mais amigável e pra iniciantes. Então, se você nunca tentou falar essas coisas pra uma mulher e não sabe como ela vai corresponder, isso é basicamente a forma mais light de você iniciar. O segundo tipo é o de memórias. Isso envolve você referenciar aventuras sexuais passadas como uma forma de tu construir uma antecipação e uma excitação. Isso não é feito durante o ato sexual, mas como uma preparação antes de ir pra cama ou ali durante a preliminar. Então, você pode falar, por exemplo, eu não consigo parar de pensar sobre a última noite, você estava tão sexy e deliciosa. Ou, os seus gemidos da última vez que a gente transou me deixaram muito excitado e eu não paro de lembrar. Esse seria o segundo tipo. Agora, a gente passa pro terceiro tipo, que é o de narração. Esse é quando você acaba descrevendo exatamente o que está acontecendo durante o ato sexual. Por exemplo, Nossa, você está tão molhada agora. Eu adoro sentir você toda molhadinha pra mim. Ou também você pode falar assim, Eu nunca estive tão duro. Você é tão gostosa. O que torna isso ótimo é que você não precisa lembrar de frases ou cenários e ficar arquitetando muita coisa na sua cabeça. Você apenas vai falar o que está acontecendo ali naquele momento ou o que a sua parceira está fazendo você sentir. Quarto tipo é o de direção. Esse tipo de conversa picante, ele envolve entrar no seu próprio filme, digamos assim, e dirigir a ação. Ou seja, você vai dizer a ela o que você vai fazer com ela ou o que você quer que ela faça com você. Por exemplo, você pode falar assim pra ela, Eu vou tirar toda a sua roupa assim que eu te ver. Ou ali na hora gato, pode mandar literalmente ela tirar toda a calcinha dela, lingerie e se deitar na cama. Esse tipo de conversa mais picante vai ser especialmente excitante pras mulheres. Por quê? Porque mostra uma assertividade, uma ousadia e confiança. Algo que as mulheres adoram quando o homem faz na cama. O quinto tipo são o de perguntas. Esse tipo de conversa, ele consiste em você fazer perguntas que incentivem a sua parceira a responder de uma forma mais ousada, mais picante. Seja narrando as suas experiências ou oferecendo um elogio ou até mesmo dando direções de resposta pra ela. Por exemplo, tu pode perguntar Você gosta de sentir isso tudo dentro de você? Ou onde você quer que eu goze? Essas perguntas são simples, mas o único cuidado é você não exagerar. Se tu não conhece exatamente, completamente uma mulher. E também não bombardeie a mulher de uma pergunta atrás da outra. Pergunte uma ou duas vezes e veja onde isso vai levar e o quão excitada ela vai ficando. E tu pode misturar outros tipos de perguntas também. É claro que isso já é um passo a mais numa relação sexual. Quando você fala uma putaria, envolve a mulher em todo contexto sexual e não chega ali na cama e só fica preocupada em meter e penetração e gozar e tudo mais. Então isso cria toda uma historinha, né? Deixa a mulher conectada com você. E também o que vai realmente dizer se ela vai chegar a um orgasmo ou não é o tipo de estímulo que você tá dando pra ela. E pra isso eu vou deixar uma aula avançada disponível pra você no link da descrição desse vídeo. E também o link vai estar disponível ali no comentário fixado. Nessa aula gratuita eu vou te mostrar duas técnicas que é capaz de você fazer qualquer mulher ter múltiplos orgasmos e até mesmo chegar a um squirting independente do tamanho do seu pau. Com certeza ela vai ficar completamente viciada no seu sexo e gozar várias e várias vezes em seguida. Essa aula não vai ficar no ar por muito tempo. Então se eu fosse você, aproveitava, clicava aqui no link e assistia ela até o final.